Olá galera, aqui é o Thiago Ribeiro do TR Home Studio Estou aqui com o Korg PA2X Pro Para dar uma super dica para a galera aí, tá bom? A dica é o seguinte Na hora de editar os seus kits de bateria O PA300, PA600, a linha 600, a nova linha Tem um equalizador aqui, na parte do mixer, aqui embaixo O PA800, PA2, ele não tem Então vamos lá a dica, como você faz para equalizar Tipo, colocar agudo, tirar agudo, tirar grave, tá bom? Para dar um equilíbrio aí no som Você vai vir aqui no menu, ó Você vai vir aqui, ó, unifiltro Tá bom? Aqui tá sujo meu dedo Tinta que eu tava pintando aí E você vai vir aqui, ó, tá vendo? Grave Passa entre ressonância, grave e agudo É isso que eu entendi aqui, né? É tipo O corte de grave e corte da parte de médio e agudo, tá bom? Ó Eu uso aqui embaixo Essa parte E aqui, ó Eu topo a frequência de A Que no caso essa é A E eu deixo em zero a frequência de B Aí no caso Se eu pegar aqui o timbre O kit, por exemplo, aqui, ó Drume Se eu vir aqui no kit, nessa parte aqui E topar O 63 Eu vou cortar todos os graves Vai ficar só agudo E se eu fazer o contrário Por exemplo, no pedal Ele vai dar grave Entendeu? Aí, por exemplo, eu vou deixar em zero, ó Pera aí Deixa eu focar aqui Deixa eu deixar em zero aqui Olha o pedal, ó Tá vendo? Sem grave Se eu voltar ele pra cá Ele vai dar grave, ó Entendeu? Essa é a dica de hoje, tá bom? Aqui no filtro Você vai topar aqui a frequência do A E fechar do B Esse 70 ressonância Ele nem aparece a função Entendeu? É só isso a dica Só aumentar a frequência do A E fechar do B Do A é agudo E do B é da frequência grave Nessa parte aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Se deixe no comentário embaixo E eu tô meio corrido ainda Fazendo alguns samples novos Pra linha PA800 PA300 PA2 Pra todos esses teclados E em breve eu vou estar passando mais vídeos aí Falando mais desse teclado Maravilhoso Tá bom, gente? Valeu! E não esqueça de dar um curtir Dá um joinha aí Tá bom? Até a próxima!